Fala, guerreiros! Beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu. Tudo de Demonstries. E bom, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar três dicas para quem está iniciando agora no Jiu-Jitsu. Para você que é faixa branca, está com dois meses de treino, está com pouco tempo de treino, eu vou dar algumas dicas para vocês. Três dicas para ser mais exato. A primeira é busque uma academia boa. O que eu falo com uma academia boa? Assim, não precisa de certa estrutura, mas se tiver, beleza. Mas que tenha uma faixa preta capacitada, entendeu, para poder ensinar. O que é a primeira coisa que você vai precisar é de um auxílio. E com certeza o melhor auxílio é o seu professor, o seu mestre. Então, já que você quer começar a treinar, então você que já treina, beleza, um professor bom, ótimo. Mas você que está começando agora, vai começar a treinar amanhã, o primeiro treino, então está buscando alguma academia, tenta falar com algum amigo seu e que pede recomendações, entendeu? Tipo, você chega e fala, pô, conhece alguma academia boa, que tem uma faixa preta boa, assim, com postura para te ensinar, né? Você pode também falar, e ah, tipo, se sua academia, se sua cidade, no caso, tem muita academia, tem um dia, em cada dia da semana. Aí você vai testando, aqui melhor para você gostar, você ver que o seu professor que está puxando o treino, que é o dono da equipe, está em ordem, está dando tudo certo. E na sua opinião, você começa a treinar lá. Mas a primeira dica é essa, para que você encontre uma boa academia para você treinar, certo? Então, pessoal, a segunda dica é, quando você já estiver com tempo começando a treinar, tipo, passam dois meses, três meses, quatro meses, pelo amor de Deus, não peça graduação ao seu professor. Isso é a coisa mais errada do que eu acho no Jiu-Jitsu. É você só porque acha que já está apto, não, estou treinando bem, não sei o que, não sei o que. Não, quem vê isso não é você, não. Quem vê é seus amigos de treino, não está vendo sua evolução de fora. Isso é o mestre, que é o principal, que já olha na primeira dica, para você ter um bom mestre de supervisionar bem, entendeu? Então, nunca peça graduação. Porque, tipo, eu sempre gosto de dizer que não é você que perde a faixa, é a faixa que perde você. Porque, tipo, olha o exemplo. Vamos supor, é o faixa branco que ela está lutando, olha o cara chega, pô, velho, aquele cara já merece azul. E, por outro lado, imagina, se você recebe azul, e vem uma pessoa e diz, pô, esse cara não tem dinheiro de azul, não. Ele ainda dá para estar na branca ainda. Então, isso é chato, entendeu? Então, não peça graduação. Treine, treine firme, treine pegado, o máximo que você puder, que, consequentemente, a graduação vai chegar, entendeu? E, tipo, pessoal, a terceira dica é que evite a preguiça. Eu sei, eu sou ser humano, eu amo ser humano, eu entendo. Quando você chega em casa, depois de estressante, de trabalho, de faculdade, ou então, de outras coisas que você faz no outro dia, que cansam, faça só uma coisa. É uma coisa que eu faço. Não pense muito. Só pega o kimono e vai treinar. Se você tem que passar em casa antes, usa uma dica que eu gosto de usar. É, tipo, chegou, pega o kimono, não pense muito. Chegou, pega o kimono, toma um banho, come, vai treinar. Não pense muito. Não pense, ah, tem aquele filme de passar na TV, tem a minha cama, eu só faço um bom para eu deitar. Não gosto, tipo, um sofá é mais comum do que um tatame. Assiste um filme, ficar mexendo no celular, é melhor do que treinar. Assim, mais coma. Melhor não é, mas se você quer realmente evoluir, você tem que botar isso na sua cabeça. Chegou em casa, pega o kimono, vai treinar. Ou então, se você tem que ir direto da sua faculdade para cá, melhor ainda, já acaba a aula, come alguma coisa e já vai treinar. Não pense muito. Porque, tipo, a preguiça é um mal do século, entendeu? 99% da população deixa de fazer as coisas que gosta por preguiça. Entendeu, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, dessas três dicas aí para vocês. Espero que tenham gostado. e pode pegar o nosso treino aí, que tudo vai dar certo. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui ou aqui tem uma barrinha, você se inscreve. Não esquece de deixar o like e também compartilhar o vídeo com seus amigos. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Osss!